Mas tem que me prender, tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém que vive sempre ao seu suor Segundo de amor Mas tem que me prender, tem que seduzir Só pra deixar louca por você Choque, 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 choque Esse é o Matheus Fala do Youtube O Pai da Salação, que vitória na terra O 2L se chama Choque, 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 choque